Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fazendo mais esse videozinho aqui, é para mostrar a bilhota de coleiro baiano. Já completou hoje o segundo ovinho, graças a Deus, está aí. Hoje, dia 3 de 12 de 2022, ok pessoal? Então é isso aí, vamos aguardar os próximos dias para ver o resultado. Ok pessoal, então é isso aí. Um forte abraço, tudo bom, Deus abençoe a todos, até o próximo video. E aí, está meio ligeiro, não quer parar. Espera aí. Vamos é isso aí pessoal. Tchau.